Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está hoje no estado do Pará. Ela participa daqui a pouco em Marabá do lançamento da licitação do Pedral do Lourenço para a retirada de pedras do Rio Tocantins. A obra pretende facilitar a passagem de navios. No evento, a presidenta também vai entregar máquinas às prefeituras. O repórter João Pedro Neto está em Marabá e tem as informações ao vivo. Boa tarde, João. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. O Pedral do Lourenço é um trecho de formações rochosas no Rio Tocantins que impede a navegação nos períodos de seca na Amazônia, entre Marabá e o norte do Pará. A presidenta Dilma Rousseff assina hoje a autorização, a ordem de publicação do edital de licitação para o derrocamento do Pedral. Essa obra é considerada estratégica para o desenvolvimento do centro-norte do país e fundamental para o escoamento da produção de grãos e de parte do minério extraído na região. O anúncio será feito daqui a pouco, na mesma cerimônia em que serão doadas 110 máquinas para conservação de estradas vicinais, como motoniveladoras e caminhões caçamba, a 89 prefeituras paraenses. A iniciativa faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Malu? Obrigada, João. E daqui a pouco a gente volta ao vivo a Marabá, no Pará. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco à cidade para participar do evento. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.